Como a gente está no fim do ano, eu gostaria de falar um pouco de projetos, expectativas, sonhos. E se estamos falando de projetos, expectativas e sonhos, estamos falando também de otimismo e pessimismo. Então o vídeo de hoje é sobre otimismo e pessimismo. Vamos primeiro às definições. Nós temos lá no Dicionário Wise. A definição Dicionário Wise vai mais ou menos em que rumo? Dá uma definição que se divide em duas. Ver as coisas pelo lado bom ou sempre esperar uma solução favorável ou as duas juntas. O pessimismo, obviamente, seria o contrário. Bom, tentar ver sempre o lado bom ou pelo lado bom das coisas. Tem algo muito interessante nisso, que é tentar sempre caminhar pelo bem. Sempre caminhar pelo prazer, pela alegria, pelo amor ou qualquer coisa relacionada. Por exemplo, você está num relacionamento amoroso e nesse relacionamento amoroso tem muitas dificuldades. Mas se você ficar focando somente no que é ruim, talvez você se desanime muito e não tenha muita expectativa em relação a esse relacionamento. Você não tenha muita motivação para continuar. Então focar no que é bom é muito interessante, contanto que você não perca a lucidez. Que você também não perca um pouco da amplitude necessária de consciência para poder manejar bem, andar bem nesse mundo. Andar razoavelmente bem nesse mundo. Nesse sentido, creio que muita coisa é comprovadamente boa nessa vida, comprovadamente mesmo. Até em experimentos que as pessoas fazem, tentam fazer, que se encaminham para frutos muito interessantes, para resultados muito interessantes. Se você parar para pensar, por exemplo, em esquemas, talvez aí de condicionamento. Temos esquemas de condicionamento baseados na consequência reforçadora para o sujeito, na consequência, de certo modo, gratificadora, gratificante para aquele sujeito. E aí você está sendo otimista quando você trabalha dessa forma. A melhor forma de trabalhar, comprovadamente, pautar um trabalho por consequências gratificantes para as pessoas, eu creio que seja, de certo modo, otimista. Creio que, de certo modo, isso é trabalhar com certo otimismo. A perspectiva de mudança mesmo das pessoas, se você focalizar no que elas já possuem de interessante, nos comportamentos desejáveis, naquilo que é bom, e, de certa forma, tentar fortalecer isso, você está sendo otimista. E isso, comprovadamente, é melhor do que você simplesmente punir o que é ruim. Agora, vamos para a segunda parte da definição do wise. Esperar sempre uma solução favorável. Se definimos assim, esperar sempre uma solução favorável, o otimismo, nesse caso, não é necessariamente benéfico. Pode ser até maléfico. Então, vamos ressaltar, nem todo pessimismo é ruim, patológico, e nem todo otimismo é saudável. Vamos ao provérbio. Tem um provérbio que diz mais ou menos assim. O pessimista reclama do vento. O otimista espera que ele mude de direção. E o realista ajusta as velas. Outro provérbio, historinha. Um pai resolveu brincar com os dois filhos, lhe dando presentes meio pegadinhas. E tinha um filho pessimista e outro otimista. Para o filho pessimista, ele deu uma bicicleta. E o filho pessimista só reclamava. E nunca andou com aquela bicicleta e só reclamava. Porque com aquela bicicleta ele ia sofrer um acidente. Com aquela bicicleta, se ele saísse, ele poderia ser assaltado. Porque ele poderia pegar um resfriado. E nunca andou com a tal da bicicleta e sempre tinha um olhar desfavorável para a realidade. O qual fazia com que ele não agisse, com que ele não vivesse, não andasse com a tal da bicicleta. E deu um presente também para o filho otimista. Para o filho otimista ele deu um saco de esterco. E o filho otimista ficou todo feliz com o saco de esterco. Pensando, nossa, se eu ganhei um saco de esterco é porque eu ganhei um cavalo. E nunca ganhou o cavalo. Então, das duas histórias nós podemos tirar o quê? Tanto o otimista quanto o pessimista, ambos, têm uma postura que impede a ação. Ambos estão apartados da ação. Ambos não agem. O pessimista fica o tempo todo apontando os aspectos desfavoráveis, perversos, ruins da realidade. E o otimista fica o tempo todo esperando. Não há ação. No caso do realista, o realista já tem, se pauta mais pela ação. Ele vai lá e ajusta as velas. O que eu estou tentando colocar aqui é o que vai fazer a diferença, o que vai superar essas duas posições é a ação. Tem também a consideração de Gramsci, que é muito interessante. Ele diz o seguinte. Pessimismo da ideia e otimismo da ação. Você vai fazer um avião, pense em todos os acidentes possíveis para fazer o melhor avião possível. Considere o pior para fazer o melhor. E quando que não restam alternativas e o sujeito, infalivelmente, terá de ser otimista? Quando ele não dispõe de informações suficientes? Quando ele completamente, ou quase completamente, desconhece o que pode, o que virá acontecer? Quando ele não tem nenhuma capacidade de previsão? Eu diria que para alguns casos, nessa configuração, talvez, o que me inspira a falar um pouco disso, a pensar nisso, é uma pequena história. Vamos a ela. É uma história do paraíso dos tolos e do inferno dos tolos. Paraíso dos tolos. O sujeito tem uma mulher que o trai, ela é infiel, e ele acredita que ela é uma santa. Ou seja, ele é tolo, ele não sabe o que está acontecendo, porém, ele está no paraíso. O inferno dos tolos, o sujeito tem uma mulher fiel e ele vive o inferno de achar que ela o trai. E minha pergunta é a seguinte, o que você prefere? Nesse caso, o inferno ou o paraíso dos tolos? Obviamente que a gente deseja o paraíso. Ignorância por ignorância, tolice por tolice, é melhor estar no paraíso. E se você não detém qualquer tipo de informação, se você de fato não sabe o que está acontecendo, é melhor você ser otimista. Ou tentar não nutrir expectativa alguma em relação ao futuro. Ou tentar não desejar nada que não dependa somente de nós mesmos. Ou prioritariamente, majoritariamente, de nós mesmos. Agora, outra coisa interessante em relação a pessimistas e otimistas é a questão da surpresa. Pare para pensar, para imaginar. Os otimistas sempre são acometidos por surpresas desagradáveis, enquanto com os pessimistas ocorre o contrário. Então, o pessimista raramente sofre de uma surpresa desagradável. Bom, gente, uma das minhas mensagens, ou a mensagem para esse final de ano é basicamente essa. Se vocês quiserem complementar, porque num vídeo eu não consegui colocar em detalhe tudo aquilo sobre o qual eu já trabalhei, é acerca desse tipo de tema, que é otimismo e pessimismo. Vocês podem recorrer embaixo aí, às descrições, onde tem textos complementares, ok? É isso, gente. Obrigado. Até a próxima.